Eu sou a Nalva Peterson e hoje eu gostaria de compartilhar com você em 2ª Reis 15, 7, quando o exército da Síria rendeu a cidade de São Maria, cortou o suplimento de comida e aquele povo estava assustado, com fome, com medo de enfrentar a morte. E algo interessante aconteceu. A Bíblia diz que 4 leprosos estavam à porta da tenda e decidiram sair e ver o que estava acontecendo no exército da Síria. Porque eles pensaram, se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Então, vamos ver o que está acontecendo lá. E essa passagem nos ensina algo muito interessante, que é o título desse vídeo, quando Deus confunde os nossos inimigos. E nós temos momentos da vida em que nós não temos como agir ou muitas vezes nós nos sentimos derrotados, como esse povo já estava sentindo, faminto, sem energia. Mas algo interessante aconteceu. Deus levantou 4 os improváveis. Talvez você está numa situação em que você olhe para você mesmo e diga, mas quem sou eu, quem sou eu para fazer alguma coisa. Aqueles leprosos eram os improváveis. Seram aqueles que ninguém contava, mas aqueles 4 leprosos tiveram uma ideia muito interessante. Se ficarmos, vamos morrer. Que tal tentar fazer algo? E são dois pontos que eu gostaria de falar sobre essa passagem com você. O primeiro é esse. Que tal fazer algo? Você está enfrentando um problema e talvez você pense, não, não tem nada o que fazer. Vou ficar aqui, como diz aquela música, que eu não gosto nem um pouco, com a boca cheia de dentes esperando a morte chegar. Não faça alguma coisa. Esses leprosos que não eram nem contados como um homem forte de exército, um general não. Eles se levantaram e foram até o exército da Síria ver o que estava acontecendo lá. E algo interessante aconteceu. O Senhor fez um milagre. Aqueles 4 leprosos, quando se aproximaram da tenda do exército da Síria, o Senhor multiplicou o barulho dos seus pés. O barulho do... Quando eles chegaram perto do exército da Síria, eles pensaram que o Senhor fez multiplicar o barulho a tal ponto que o exército da Síria pensou, deve ter vários exércitos com ele. Ele é muito grande, o exército de Israel. E o exército da Síria saiu correndo, deixando para trás comida, ouro, prata, tudo o que o povo de Israel precisava. Quando os leprosos entraram na tenda, chegaram no lugar, não havia ninguém lá. Quando eles voltaram e contaram, todo o exército ficou impressionado com aquilo. Então, eu quero desafiar você nesse momento. Você está enfrentando algo difícil, algo que você olha e fala, não, nós vamos morrer. Tente algo. Tente algo. Tenha disposição mesmo na dor, mesmo na tristeza, no cansaço, na fadiga mental, espiritual que você está. Tente levantar. Mova em direção a alguma coisa. Mova-se. Foi isso que os leprosos fizeram. Eles deram um passo para que o milagre de Deus viesse a acontecer. O Senhor tem falado muito comigo nesses tempos sobre nós nos movermos em direção ao poder de Deus. Porque há milagres que Deus faz, não precisamos fazer nada. Mas muitas coisas na nossa vida, há um passo a ser dado. Quando o povo de Israel chegou diante do mar e Moisés perguntou, o que o Senhor falou? Diga ao povo que marche. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Nós estamos num tempo em que nós temos que marchar. Muitas coisas na nossa vida, muitos milagres vão acontecer quando eu e você decidirmos. Hoje eu vou fazer. Hoje eu vou morrer, mover. Mesmo com a lepra, mesmo com a doença, mesmo com a dificuldade, eu vou mover em direção. Eu vou fazer algo. Eu não vou esperar a morte chegar. Aqueles leprosos nos ensinaram algo tremendo. Você é um improvável? Você é alguém que as pessoas olham para você na sua família e não, nunca virá algo bom? Como disseram para Jesus, vem algo bom de Israel? Não, eu quero dizer para você. Você, mesmo sendo improvável aos olhos dos outros, você é um gigante diante do Senhor. Então, nós temos que ter essa postura. Vamos mover, vamos contribuir para o milagre de Deus. Aqueles leprosos se moveram e foram fazer algo que nem era o general. Eram pessoas que estavam ali, largadas, ignoradas pelos demais. Mas eles fizeram. Eles contribuíram para o milagre. O Senhor precisa que eu e você, muitas vezes, nos levantemos. Algo interessante, quando eu fui para o Brasil, alguns anos atrás, eu fui ali num sanduíche, ali no Seto Bueno, uma área nobre, um sanduíche caro. E eu vi duas moças muito bem vestidas, com uma bandeja de doce, vendendo doce. Aquela moça aproximou da nossa mesa e disse, olha, nós estamos vendendo esse doce para pagar a nossa faculdade. Meninas muito bem vestidas, bonitas, num lugar nobre. E eu fiquei olhando para ela. Que atitude bonita. Ok, eu não tenho dinheiro da minha faculdade, mas eu não vou ficar chorando aqui. Nós que moramos aqui nos Estados Unidos, é muito fácil você arrumar emprego para trabalhar meio período, para fazer algumas horas. Eu sei que isso no Brasil não é tão fácil. Mas há algo a ser feito. Há uma unha que pode ser feita. Há um biscoito de queijo que pode ser feito. Há um doce. Você pode pegar uma bandeja de doce e sair para vender. E eu fiquei olhando a atitude daquela moça. E eu comprei um doce, comprei outro e comprei mais dois só pela atitude dela. Eu achei algo interessante. Então, muitas vezes nós falamos, mas é a cultura, né? A nossa cultura é diferente. Não, aquela moça tinha um olhar de alguém que não era muito pobre, mas precisava de uma ajuda naquele momento. E ela saiu vendendo de mesa em mesa. Com certeza ela fez um bom dinheiro naquela noite. E eu quero desafiar você. Você está em alguma necessidade financeira? Descubra algo. Mova. Faça algo. Dê material para o Senhor multiplicar o seu dinheiro. Faça algo. Ajude. Vamos dizer assim. Deus não precisa da nossa ajuda, mas há momentos da nossa vida que quando nós movemos, o milagre vem. Esses leprosos, eles se moveram em direção ao exército da Síria e causaram um milagre. Porque o Senhor multiplicou o barulho dos pés deles. Pareciam que era um exército numeroso que estava chegando. Então, eu quero dizer para você. Acredite no milagre. Acredite no milagre. A nossa necessidade vai ser suprida quando nós nos movermos. Porque clamas a mim. Diga ao povo que marche. Essa é a palavra do Senhor para nós nesses dias. Vamos marchar. Vamos ser um canal de bênção na terra em todos os sentidos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê essa disposição, a visão do que nós podemos fazer para melhorar a nossa vida e aos que estão em volta de nós. Eu sou a Nalva Ipires. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe, inscreva-se no meu canal. Então, vamos lá.